E vai com, saca lave lave, saca lave lave que la paga Agora é saca malu, anga, ou é ser sineto e tomada E vai com, saca lave lave, saca lave lave que la paga Canta é saca malu, anga, ou é ser sineto e tomada E vai com, saca lave, saca lave, saca lave, saca lave E vai com, saca lave, saca lave lave que la paga A tupu e sacai longa, serime e kataulana E tal ui ame o no aho, kuken luma tonga E tal ui ame o no aho, kuken luma tonga E tal ui ame o no aho, kuken luma tonga E tal ui ame o no aho, kuken luma tonga E tal ui ame o no aho, kuken luma tonga E tal ui ame o no aho, kuken luma tonga E tal ui ame o no aho, kuken luma tonga E tal ui ame o no aho, kuken luma tonga E tal ui ame o no aho, kuken luma tonga E tal ui ame o no aho, kuken luma tonga E tal ui ame o no aho, kuken luma tonga E tal ui ame o no aho, kuken luma tonga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL